Olá, o Ministério da Saúde anunciou hoje mais uma vítima mortal causada pela Covid-19 em Cabo Verde. Este é o 33º óbito provocado pela doença aqui no país. Isso no dia em que foram confirmados mais 37 casos positivos, num total de 294 amostras, pelo que o país passa a contabilizar agora 2.920 casos acumulados. De acordo com o Boletim Epidemiológico, os 37 casos foram confirmados na cidade da Praia, com 32, Santa Cruz, São Domingos e São Vicente, com 1 cada, e Ribeira Grande de Santiago, com 2. Neste momento, o país tem 2.148 pessoas recuperadas e 33 vítimas mortais. No continente africano, já foram confirmados mais de 1 milhão de casos e pelo menos 22 vítimas mortais. África do Sul, Egipto e Nigéria são os países com mais casos. A nível mundial, Estados Unidos, Brasil e Índia têm maior número de casos e de mortes. Na lusofonia, Brasil, Portugal e Cabo Verde são os mais afetados. E hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a primeira vacina para a Covid-19, considerando-o ser eficaz. De acordo com o governo russo, a vacina chama-se Sputnik V e permite imunidade longa, que pode durar por um período de dois anos. E por hoje é tudo. Confira essas e outras notícias no site da Infopressa. Acesse também o nosso Facebook, Twitter e Instagram. Fique bem e até amanhã.